Assim, esse último tema que você falou é bem caro pra mim, né, eu sou um grande diletante em tudo, né, sou um grande amador em tudo, no sentido literal das palavras, né, diletante é aquele que faz coisas apaixonadamente, amador é aquele que ama o que faz, então eu gosto de me embrenhar por várias coisas, né, vários temas diferentes e vários grupos de pessoas diferentes, mas tem um tema assim que eu sou especialista, eu acho, essa questão da solidão, né, da solitude, envolvendo relacionamento também, né, tô há uns 10 anos aí me relacionando sem parar, ainda não parei. Fiquei um mês assim sem ficar com ninguém, sem me envolver com ninguém, mas por questão dos ciclos não completados, é difícil pra mim falar porque eu não conheço muito, você tem uma facilidade muito grande de falar sobre sua vida e sobre suas vulnerabilidades, é uma coisa que eu não tenho. acho legal isso, claro que em um contexto apropriado, né, com uma pessoa que você respeita e que você acha que vai ter resposta empática em relação a isso, se não é só exposição, né, mas... é, sobre isso eu tenho a impressão que você tem uma questão de expectativa, se tratando de relação a isso, se tratando de relações que parece que atrapalham. o seu bem-estar em sua vida, no sentido de estar tão ali fora do momento presente que... quando você volta é desastroso, não sei se tá entendendo, não sei se tá entendendo o que eu tô falando. sobre esse papo de distrair, né, que você falou nesse... esse quarto último áudio aí, do Street Fight, quando bate é desano, eu acho legal isso, que eu falei agora, eu tô jogando logo com os amigos, mas ainda não é o que traz mais qualidade assim pra mim. eu tô voltando agora, tô fazendo live lendo, isso é legal, lê é legal. eu não só lê, escrevi no teatro. é por isso. hoje, depois de um ano e meio aí, você tá dizendo, foi quando eu falei as coisas pra você, dos valores. né, deu pra perceber muita coisa, né. mas é legal esse... esse movimento de... coisa meio de ativação comportamental até, né. você vê como tá sua rotina e você bota coisas que... você tem domínio e você tem prazer, é aumentar essas coisas. esse áudio eu achei interessante, né, essa questão de ter um ciclo não completado, né. porque isso é uma metáfora, né, não existe... a gente tem a ilusão de que a nossa vida é traçada por narrativas e tal, tem que fechar ciclos, que é uma metáfora, né, não tem ciclo. meio que a gente tem uma metáfora da literatura, né. é uma metáfora muito útil. e eu acho que todo mundo tem um monte de ciclo não completado, alguns mais dolorosos ou não, que eu tenho uns em... principalmente tratando da... da minha ex-noiva. teve muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa que eu tô digerindo, digerindo, outros que eu já digeri. Mas assim, no meu caso eu não fico muito... rememorando, não. coisas que eu já tive. Também eu já tive muita coisa, né, eu sou... com muita experiência amorosa. Né, como eu tô dizendo, em 10 anos sem parar. Em relações, né. Mas acho que eu tô chegando, assim, num ponto legal, né, de... saber umas coisas em se tratando de sexualidade. Então, por exemplo, assim, fui bem demissexual. Tão demissexual que agora eu tô... Se alguém perguntar a minha sexualidade, eu vou falar que sou assexual. É... É mais prático que eu sinto. E aí eu vou explicar que a sexualidade, assim como... É... outras sexualidades, ela não é uma coisa fixa, né. É uma coisa que... tem vários níveis, né. Então, o bissexual, por exemplo, ele pode... sei lá, ficar com 10% de homem e 9% de mulher, se ele for homem. Ou o contrário, né. Mas, mesmo assim, ele vai ser bissexual. Com sexualidade, assim, tem umas pessoas que, principalmente, não transam. Outras que transam. Mas... é uma coisa essencial. É muita coisa que eu trouxe no segundo livro, também. Um livro, assim, de autodescoberta. Mas... Eu acho que tô chegando num ponto que... Que é assim, Samuel. A gente... A gente conseguir amar outras pessoas, a gente tem que se amar, né. Pode parecer uma coisa estranha, mas... A gente não pode dar o que a gente não tem a oferecer. E aí, meio que esse papo se amar... Tipo, você ser uma pessoa legal, porra... Eu faço as coisas da hora. Eu sou uma pessoa da hora. E se você não acreditar nisso, eu acho que... É meio que um profissional, autorrealizador, né. Você tem uma coisa aí profunda em você que acha que não merece amor. Por isso não se arrisca, não tá nas relações. Ou é muito carente. E aí... E meio que você se comporta de uma maneira que você não vai ter uma relação legal, você não vai... Justamente porque você não acredita nisso. Mas se você acreditasse nisso, você... Seria uma pessoa mais interessante, teria mais... Relações e nem precisaria delas. E elas iam ser uma consequência. Esse lance dos valores... Eles são úteis basicamente pra uma coisa. Pra você... Se guiar, né. Que nem eu falei quando eu falei disso. Como se fosse uma bússola moral, né. E você pode fazer coisas que estão de acordo ou não com a direção desses valores. Então se você valoriza autenticidade... Criatividade... Autoexpressão... Coisas que eu valorizo, então faz muito sentido eu ter live, eu ter canal. Não faria sentido, sei lá. Ir atrás de um emprego de meio serviço pra ganhar grana e comprar um salário. Não consegui pensar em exemplo muito bom, mas você deu pra entender. Isso até com relações também, né. Que eu acho que é a coisa mais difícil. E você saber o que você valoriza... E até em outras pessoas te ajuda... A poder recusar... Relações com mais... Segurança... Poder bancar... Essa solitude. E sabendo o que você quer fica mais fácil também, né. Não sabendo o que você quer, mas sabendo se tá ou não... De acordo com seus valores. Nem então... Se saber que... Você quer uma relação com uma pessoa que seja... Que te dê suporte. Por exemplo, né. Que esteja em contato com o que você faz. Que te ajude nos seus projetos. Qualquer outra coisa nesse sentido. É uma pessoa que incentiva a sua criatividade. Que gosta do seu lado mais vulnerável. E te inspira a ficar mais vulnerável ainda. E você fica com coragem por conta disso. E é uma pessoa que passa a ficar mais fácil. Que gosta do seu lado mais vulnerável. E você fica com coragem por conta disso. E é... Sabe com relação com isso. E sem a qual... Sem ter essas coisas Não vai Porque você valoriza essas coisas E é ruim Quando as pessoas passam por cima De suas necessidades E negligencia Sei lá, é muita coisa Mas eu tô na máxima nitiana Também roube a solidão sem me oferecer Verdadeira companhia Que tem o nome da música Mas é isso Boas questões aí que você trouxe